Fala pessoal, beleza? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, é muito importante para a gente continuar crescendo aqui, porque a gente vai falar de um jogo do Flamengo em que a equipe não jogou particularmente da forma como eu gosto. Mas essa é outra história, precisava ganhar, o Flamengo tem uma sequência de quatro jogos, agora mais um no Maracanã precisa ganhar, precisa do resultado e conseguiu o resultado diante do Fluminense. De virada venceu por 2x1 com grandes partidas dos renegados, Hugo e Andréas Pereira. Esse vídeo tem oferecimento da Outsider Tours, você viaja com o Outsider Tours no link que está aqui na descrição deste vídeo. Se você quer ir para a Copa do Mundo, você pode ir, é só entrar aqui no link que está na descrição deste vídeo, na Outsider Tours e também se você quiser acompanhar o Flamengo, por exemplo, nos jogos da Libertadores da América, você pode fazer isso, tá? Você entra aqui, você vai ter passagem aérea, hospedagem e ingresso, isso é o mais importante, você não vai ficar arrumado. Vamos lá, foi um jogo em que o Flamengo saiu atrás do placar, não estava jogando bem e tinha uma clara estratégia ali, que era atacar o lado guarnecido pelo Iago Felipe, né? O lado esquerdo no primeiro momento e tal. Mas é muito difícil falar de estratégia num jogo desse, porque o Fluminense também limitou-se num primeiro momento a apenas marcar o time do Flamengo no seu campo defensivo, né? O Flamengo vira o jogo, né? Vai lembrar aqui, vale destacar a grande partida do Andrés Pereira, fazendo o primeiro gol, dando assistência para o gol do Gabigol e, sobretudo, num trabalho muito importante de marcação. A gente não pode esquecer isso, um trabalho muito importante de marcação, executado pelo Andrés Pereira. Depois o Flamengo recua, como vem recuando sempre. A gente já falou aqui do porquê do recuo, intensidade mental. Talvez sejam jogadores que ainda não saibam como, por exemplo, tomarem a decisão ideal possível naquele momento e está tudo certo, tá? Mas é um time que necarece disso. É um time que, nos primeiros tempos, é melhor do que nos segundos tempos. Vira o jogo no segundo tempo, né? Contrariando um pouco essa teoria até de que não joga nada no segundo tempo e tal. E aí, entra o personagem, né? Tem uma música do Metallica que fala, entra Sandman, né? Ou seja, venha, homem de areia. Eu falo, venha, Hugo, né? Um goleiro que foi extremamente importante nas defesas que fez. Embora pra mim tenha falhado no lance do golo fluminense, mas foi extremamente importante. Até fiz um vídeo hoje, de manhã, mais cedo, falando sobre a importância do Matheus Cunha nesse jogo. Não, Paulo Souza, até por uma questão de estar alinhado ao seu treinador de goleiros, Paulo Grilo, optou pela escalação do Hugo Souza. E o Hugo Souza decidiu, gente, com defesas importantíssimas no segundo tempo. Quando o Flamengo adotou uma postura mais reativa, se você vai perguntar pra mim, pô, é o ideal, tal, fazer isso? Eu não acho. Eu não acho que isso seja o ideal. Eu acho que é uma forma até pouco convencional de ver o Flamengo jogando, mas talvez seja isso. Talvez o Paulo Souza seja um técnico mais pragmático. Talvez o Paulo Souza seja um técnico que sabe que, neste momento, precisa mais do resultado do que de qualquer outra coisa. Então, por isso, jogando de forma pragmática, ele fecha seu time. O Fluminense tem algumas oportunidades, principalmente entre os minutos 20 e 30 do segundo tempo, mas se garante muito por causa da atuação do seu goleiro, do Hugo Souza. É a forma como eu gosto de ver o Flamengo jogando? Não, não é. Não é. Definitivamente não. Eu tenho que ser coerente com o que eu falo aqui. Eu acho uma forma até um pouco rudimentar de se jogar futebol e tal. A gente já conversou muito sobre isso. Um time reativo, sim. Um time que eu não olhei para os números para gravar esse vídeo, mas é claro isso, é evidente isso. Um time que foi, sobretudo, reativo no momento em que ele estava sendo pressionado no jogo. E as alterações, sobretudo a alteração, a saída do Gabigol, a entrada do Lázaro, aponta para isso. Um time que ia, naquele momento, procurar o contra-ataque em algum jogo-chave do Flamengo nesta temporada, sob a abatura do Paulo Souza, o Flamengo procurou o contra-ataque. Procurou, sobretudo, no jogo contra o Atlético Mineiro e na partida contra o Fluminense. E a vitória era o mais importante, gente. Vai pedir fora Paulo Souza e tal. Agora, o que eu acho impressionante, queria dar uma palhinha sobre isso. É o repórter da transmissão oficial. Eu nem sei quem é, para você que acompanhou no Premiere. Eu não sei o nome. Eu não sei mesmo. Mas quando sai o Gabigol, ele fala assim, não, precisamos ver a reação de Gabigol. Ora, como precisamos ver a reação de Gabigol? O repórter não está lá para falar isso. Ele está simplesmente para falar, Gabigol vai sair, vai entrar fulano. E aí joga para o comentarista. Havia dois na transmissão. PVC e Pedrinho. E aí o comentarista vai falar. Gabigol, aliás, que foi muito participativo no banco de reservas do Flamengo, depois do momento em que saiu. Não ficou de biquíni, não ficou de nada. E para aqueles que achavam que o Flamengo eventualmente entregaria o jogo, é muito difícil convencer muita gente, tanta gente assim, a entregar um jogo de futebol. Eu já ouvi essas teorias da conspiração em jogo do Brasil contra a França na Copa do Mundo de 1991. Como é que você compra tanta gente assim? Como é que você convence tanta gente assim a entregar um jogo? Paulo Souza terá agora um tempo, um pouquinho mais, para treinar. E aguardemos o jogo contra o Fortaleza. Um Fortaleza que no Campeonato Brasileiro não vai ser no mesmo que é na Libertadores da América, longe de desempenhar o mesmo futebol. Vejamos, vejamos. Eu estou curioso de verdade. Eu não gosto de ver o Flamengo jogando dessa forma, já falei aqui, mas é o que faz-se necessário neste momento. Um momento em que o técnico Paulo Souza precisa de afirmação, precisa ganhar jogos e precisa, sobretudo, se segurar no cargo de técnico do Flamengo. E outra coisa, quando a gente falasse sobre a Bel Ferreira, por exemplo, um técnico que primou pelo futebol de resultado no Palmeiras e foi tão elogiado por determinados comentaristas da grande imprensa, não é uma estratégia quando fez aquele jogo horroroso contra o Atlético Mineiro jogando no Allianz Parque pela Libertadores da América. Ali ele foi enaltecido. Ali surge a ideia de que a Bel Ferreira tem um plano. Ora, por que Paulo Souza não pode ter um plano? Eu gosto? Não, não gosto. Mas é o que é. Ele precisa de resultados. Boa semana a todos. Saudações e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.